Você sabia que o baterista do Red Hot Chili Peppers começou tocando numa bateria improvisada de tapaué que o pai pegou do lixo? Pois é, ele também já foi preso, causou muito e hoje tá de boa aí com seus seis filhos. Chad Smith, hoje, no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, sou locutora da Rádio Rock, faço estágio em psicologia e por aqui a gente une esses universos, né? Música e psicologia, tudo feito também com Rafa Bolo, da Pombo Produções e hoje com a participação da Super Gente Fira, profissa, belíssima, a psicóloga Aline Carpigiani Ribeiro. Chad Gaylord Smith nasceu no dia 25 de outubro de 61 em St. Paul, Minnesota. Ele é o terceiro, né, dos três filhos aí da Super Gente Boa Joan e do Kurtz Smith. Os irmãos já estavam encaminhados aí na trilha da música e o caçula, não foi diferente. Com sete aninhos, já brincava com as baquetas numa batera que o pai dele improvisou, uns potes de sorvete desses aí, sabe, que você já conhece mesmo, que ele pegava do lixo. Depois que o Chad furou os tapaué tudo ali, os pais tiraram o escorpião do bolso, né, e compraram uma batera de verdade aí pro menino. Ele amava a pegada do John Bohan, mas pagava um pau, assim, enlouquecido pro Kate Moon do The Who, que também tá por aqui, aliás. O Chad adorava ver como o Kate se divertia tocando e isso era o que mais chamava a atenção do Chad Smith, que também sempre foi muito fã de Kiss. Também, assim como o Kate era o capeta em forma de guri, fazia questão de sentar o braço na batera só pra deixar os vizinhos, assim, enlouquecidos. Quando tinha só 15 aninhos, entrou numas aí, fugiu de casa e passou o verão inteiro no relento, assim, dormindo onde dava, acompanhado do seu querido cachorro Bong. Quando voltou pra casa, a mãe, então, falou, não, peraí, ordem na favela e colocou ele numa escola católica e ali focou total a energia na música. Eu tocava na banda de jazz, fanfarra, de orquestra, onde tinha música ele tava envolvidasso, assim. E era nessas que ele se destacava tirando tudo que é, nota 10 musical, assim, pra compensar as bombas também que tomava nas outras matérias, que ali era show de horror. Se mudou pra mim chegando no começo dos 80 e se formou. Daí começou a trampar fazendo uns bicos aqui e ali, chegou a fazer panqueca, sabe, umas coisas assim. E no tempo livre fazia um som, fumava seu temaki de diá, bebia mais do que devia, acabou tomando uma sequência de pés aí nos trabalhos e decidiu fazer o que sabia fazer, tocar a batera. Descolou um trabalho como músico contratado e tirava 150 dólares por semana, quase que sem folga, assim, segunda a segunda. Ficou nessa um tempão até que encheu e foi tentar sorte nos clubes de Los Angeles. Isso a gente tá falando aí de 88, quando chegou, se matriculou no Instituto de Música, mas não chegou a se formar não. Isso porque um amigo dele deu uma letra de um teste lá que tava rolando, pra cima das baquetas de uma banda, uma banda local que chamava Red Hot Chili Peppers, veja só você. Ele já conhecia, né, os caras de nome e tava ligado que tinham acabado de assinar com uma gravadora e tal. Inclusive nessa época aí também que eu conheci Red Hot Chili Peppers, faz tempo. Ele chegou lá todo trabalhado no estilinho Sunset Strip, de bandana, cabelão, calça colada, rega-chanha, enquanto os nossos amigos Anthony Kids, Flea e John Frustiante olhavam pra ele, tipo, e, mano, tira esse cara daqui, não vai rolar não. Esse clima estranho foi pro saco assim que o Chad sentou na batéria e começou a tocar. A química, além de instantânea, foi explosiva. O Chad, que já tinha tocado com uma galera ali, conta que nunca tinha ouvido alguém apavorar tanto baixo quanto o Flea. Tava formada ali, então, a maior cozinha da história do rock ali dos 90. A entrada do Chad marcou no Red Hot a era de ouro da banda, né? Dessa formação ali vieram, na sequência, os absurdos Mother's Meal, que ele pegou ali, né, o finalzinho dos 80, né? 89, uma das mil, e aí depois veio o Blood Sugar Sex Magic, que foi do começo dos 90, eu tinha todos esses CDs aí, como já falei aqui. Eu gosto dessa banda já há muitos anos, inclusive, antes do Chad entrar. Eu tinha o vinil de quando eles se chamavam ainda de Red Hot Chili Peppers e tinha aquela sensacional true madom, que o correu, bom. Mas foi depois do Blood Sugar que o sucesso do Red Hot foi um negócio, assim, surreal. E junto com isso crescia também a bagunçada ali com as biritas, com as drogas. E o Chad até bagunçava, mas perto do frusciante do Flea, do Anthony Kidds, ele era mirim, assim, sabe? Então, assim, o problema, na verdade, era outro. O cara, como ele mesmo disse, era um serial killer, confesso, de relacionamentos. Segundo o próprio, ele falou que ele se apaixona fácil, mas depois de um tempo ele fica inquieto e acaba caindo para as baguncinhas de rockstar de novo, assim, fica nesse looping. O Flea, que também tá por aqui, né, comentou que o Chad é um cara super legal de você estar perto, mas a parte mais marcante ali da personalidade dele é que ele se afetava demais com seus sentimentos e emoções e dependia muito disso para se sentir bem. Por muito tempo ele precisou da aprovação do outro para achar que estava completo. Ele queria fazer o outro feliz para ele se sentir querido, percebe? O Chad chegou a admitir que as drogas e o álcool também tiveram um enorme papel no seu primeiro divórcio, que foi um rebosteio total ali, né, as baguncinhas com os amigos, bem louco, saíram completamente do controle. Sempre que ele achava que ele ia sossegar, pum, escorregava, mas assim, com força. E não era de agora que ele tinha problemas aí por causa de bebida. Em 86 ele chegou a pegar 30 dias de cadeia porque ele tava dirigindo bêbado, atropelou um cara na rua e meteu fuga. Fez hora extra no rolê do louco e bagunçou ali até meados de 2008. Até que sentiu que tava dando bancada nas tarefas de marido e, mais importante, nas tarefas de pai. Ele conta que tava muito acostumado com o estilo de vida de rockstar, então foi difícil se adaptar. Falou que mesmo tocando numa puta banda de sucesso e ganhando, assim, muitos dinheiros, né, espiritualmente ele falou que tava quebrado. Quando percebeu e disse isso, decidiu ali, então, que era hora de puxar o freio de mão mesmo e fazer o que era melhor pra ele e pra família. Aliás, que família, né, o Chad tem aí seis filhos. Uma filha do primeiro casamento, um filho de um relacionamento ali que ele teve, assim, pai, pum, uma filha de outro relacionamento e três com a atual esposa, Nice Mac, com quem ele casou aí em 2004, e aí deu uma sossegada. O Chad é super engajado, né, já ajudou dezenas de instituições de caridade. Tá sempre fazendo show beneficente aqui e ali, sempre fala da importância de ter aula de música, né, que devia ser a mesma coisa, tipo, matemática, português, música, sabe, o mesmo peso. Arrumou treta uma vez com a torcida do Flamengo, quando tava fazendo um workshop aqui no Brasil, vocês lembram disso? Chegou a ser jurado de morte por ter brincado de, né, limpar a Dabum ali, limpar as partes com a camisa do time. Mas, apesar dessa treta, é gente fina, é amigo da geral ali, irmão gêmeo, né, do Will Ferrell, você sabe disso, aí, tá pronto, vejo você. E já trampou com tudo que é medalhão que tem, tipo, Tom Morello, Post Malone, Johnny Cash, isso fora o trabalho lindíssimo ali com o Chicken Food, ao lado do semi-regar do Van Halen, Michael Anthony, né, o Jesse Atriani. E ele também foi o batera dos dois últimos discos do Ozzy, sabia? Quer mais? Temos com o Red Hot Chili Peppers aí, tá firmão, metendo a quinta, depois de soltar o lindo Unlimited Love em abril desse ano. Os caras ainda mandaram depois mais um discão completo, enfim, imagina assim, a gente que tem aí essas 40 e cacetada, né, imagina, você conheceu o 21 Pilots há 5 anos, você tinha 15, você vai ter 46 e vai continuar ouvindo. Essa é a pegada pra quem curte o Red Hot Chili Peppers. É muito legal ver eles aí ativos e fazendo um som até hoje, fazendo músicas inéditas, é demais. Bom, saiu em outubro, né, o Return of the Dream Cantin, pro deleite aí dos fãs que podem ouvir mais uma vez um dos maiores bateristas do mundo sentando ali, apaulada nas peles, com toda a sua precisão, classe e pegada. Em 2002, teve uma coisa que eu lembro assim, que foi muito legal, né, essas de trabalhar na rádio já, lá desde 98, 89, teve o show do Detonautas em São Paulo e eles abriram pro Red Hot. Eu tava trabalhando no backstage ali com a rádio. Quando a banda foi pro palco, né, o Detonautas subiu, o Chad Smith ouviu os caras, curtiu e subiu, fez um som com eles, assim, na hora. Super alto astral e mega animado. Vida longa, então, ao Chad Smith. Vamos ver a Aline Carpigiani Ribeiro, psicóloga clínica, na abordagem em gestaltoterapia, com a pegada social, que também canta muito a ele, né, fala aí. Oi, Luca, oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, psicóloga e gestaltoterapeuta, e hoje eu vim falar com vocês sobre dependência emocional ou codependência. Como a Luca disse agora há pouco, o Chad Smith, ele viveu um período da vida em que ele não conseguia nem estar e nem não estar num relacionamento. E mesmo que eu não possa afirmar que o Chad se enquadra nessas características, foi essa dinâmica de instabilidade nas relações que me remeteu a esse termo que a gente vai falar aqui. Existem diferentes graus dessa condição. O problema é quando ela nos leva a estabelecer relações que elas não são saudáveis nem pra gente e nem pra pessoa que tá se relacionando com a gente, podendo ser parceiro, amigo, familiar. O termo, ele é mais conhecido entre quem tem próximo, pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, como, por exemplo, a esposa de uma pessoa que é alcoólica. É comum que nessas pessoas se evidenciem os traços da codependência. Mas hoje o termo ainda tá em construção e as causas que vão desenvolvendo isso não são claras e nem fechadas. A gente tá falando de uma condição que é emocional, psicológica e comportamental e que extrapola esses limites do que é saudável. Muitas vezes a gente fala de pessoas que têm sua autoestima super baixa, uma insegurança, ansiedade pra se relacionar, até inclusive pelo medo de perder o outro. O comportamento, ele pode se tornar obsessivo, até levando a tentativas de controle do outro, né? E isso pode estar também em função de uma necessidade de atenção. Quem é dependente emocional tem uma enorme dificuldade de estabelecer limite, seja de si ou de entender o limite do outro. E por conta disso, no limite, a codependência pode levar à depressão, sentimento de desesperança, a pessoa pode adoecer emocional e fisicamente e pode, inclusive, adquirir vícios. A pessoa se sente angustiada, ansiosa. O que, inclusive, me faz lembrar do que o Shed diz, né? De estar espiritualmente quebrado. Se reconhecer um dependente emocional é um processo que não precisa ser vivido sozinho. E se você estiver em psicoterapia ou acompanhado por um profissional, você vai ter amparo e suporte pra aos poucos e assumindo as dificuldades dessa forma de se relacionar. E assim, com um olhar abrangente pra essas possibilidades reais que você vai ter, você vai tirando o outro do centro da vida e assumindo a sua responsabilidade em relação a si mesmo e a solução dos seus problemas. Hoje, a gente fala de uma prevalência feminina dentro desse transtorno e, apesar de se dizer bastante sobre a nossa estrutura social, a gente não pode limitar essa condição a gênero, ainda mais em 2022. De forma geral, a gente tá falando de uma pessoa que tem inabilidade em manter relacionamentos equilibrados, tanto com o outro quanto consigo mesmo. E coloca no parceiro ou na parceira ou na mãe, né? A fonte de satisfação da sua urgência em ser amado. A expectativa sobre o outro é muito grande e, com isso, grandes frustrações também acontecem. É muito comum vermos a codependência em relações abusivas, porque na necessidade de agradar e de não perder a pessoa, o codependente atura até situações de risco, desrespeito e violência. Inclusive, não é raro que dependentes emocionais tenham parceiros com características mais narcisistas ou com o próprio transtorno narcisista. É possível que essas pessoas que se identificam com essa dependência do vínculo venham de contexto com umas regras muito rígidas, em que não pode falar e se expressar abertamente e que não se aprende a discutir os problemas em busca de soluções. E isso se reproduz nas relações que o indivíduo estabelece ao longo da vida. E aí ele vai colecionando conflitos mal resolvidos e tentando preencher um vazio que nunca acaba. Olhar para o que passou, compreender como que isso levou a ser quem se é, quais as relações, os traumas, os sentimentos difíceis que se expressam no presente, mas que estão ali conectados no passado profundo. E na presença, se acolher dessas dores e, aos poucos, enxergar as pequenas escolhas que já são possíveis de fazer, por si próprio e pela saúde. O processo é profundo e é libertador quando a gente toma a responsabilidade da gente mesmo. Não sei se o Chad viveu tudo isso, mas se em algum momento ele teve de se cuidar para fazer escolhas saudáveis para si e para a família, imagino que algo assim ele deve ter vivido. É isso, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Luca, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Um beijo. Valeu demais, hein, nossos membros? Costura da Deia, Fabio Rocha, Elaine Barbosa, Fabi, Alencar, né, a teó.pediátrica, o José Inácio Horta, vocês são demais. Semana que vem estamos na área e me segue no Insta. Arroba Luca 89FM. Valeu!